Há 22 anos eu entro por essa porta com o compromisso de levar saúde e bem-estar às pessoas. É por isso que amo o meu trabalho. A Farmaderm nasceu em Toledo para facilitar a rotina dos profissionais de saúde que tinham dificuldade de encontrar medicações com dosagens diferentes das usuais. A manipulação resolve isso. Chegamos a Cascavel com este mesmo propósito. No início, o foco estava na dermatologia. Por isso o nome Farmaderm. Mas o nosso cliente também se apaixonou pela possibilidade de se cuidar de forma prática e eficiente. Expandimos o foco. Aqui, todos os dias são diferentes. E isso me inspira como profissional. Se nenhum dia é igual ao outro, temos que estar preparados para mudar. Nesses anos todos evoluímos e os planos não podem parar. Estamos prontos para os próximos aniversários.